Agora são 7 horas e 33 minutos, hora da gente conversar sobre política, porque começou minha gente, começou oficialmente a campanha política para as eleições 2024 e o maior sistema de comunicação da Paraíba preparou uma cobertura multiplataforma que vai trazer informações de todo o Estado. A cobertura vai trazer novidades em todos os veículos do sistema Correio. Dada a largada oficial das disputas eleitorais, o maior sistema de comunicação do Estado fará uma ampla cobertura multiplataforma das eleições que vão decidir o destino dos 223 municípios da Paraíba pelos próximos quatro anos. Nas últimas eleições, graças a Deus, de forma muito democrática, temos passado de forma tranquila, respeitando todas as normas, as leis, as diretrizes do Tribunal Regional Eleitoral, para que a gente possa estar dando cobertura de forma equilibrada para todos os candidatos e que o eleitor possa então escolher a sua melhor preferência. Em diferentes formatos, as equipes de jornalismo vão mostrar tudo o que acontece nessa corrida em todo o território paraibano, agregando ao noticiário análises, reportagens especiais e oferta de serviços aos eleitores. O compromisso é levar informação de qualidade para que o cidadão possa fazer as melhores escolhas. Eleições 2024, a maior cobertura multiplataforma da Paraíba na maior rede de rádios. 17 emissoras trazendo tudo sobre as disputas nos 223 municípios do Estado. Uma disputa dinâmica, entrevistas, debates e a cobertura dos principais colégios eleitorais paraibanos vão levar aos telespectadores, ouvintes e internautas tudo o que acontece no dia a dia dos embates em busca pelo voto. Nas eleições 2024, o Sistema Correio preparou uma cobertura multimídia na Paraíba. No portal Correio você vai ficar por dentro de tudo, em tempo real, minuto a minuto do que acontece nas eleições 2024 aqui na Paraíba. Desde a pré-campanha, toda a cobertura foi planejada para levar ao eleitor conteúdo que realmente interessa. Somados os nossos perfis, a gente tem mais de um milhão e meio de seguidores e a gente vai trabalhar nessa eleição duas vertentes, um de fortalecimento e aprofundamento dos conteúdos dos nossos veículos tradicionais e também cobertura específica da própria rede social de um conteúdo próprio. Projetos especiais vão trazer um panorama da corrida para as prefeituras, numa programação intensa com rodadas de entrevistas, programas especiais, podcasts, central de apuração e debates. A dinâmica e a convergência de todos os veículos do maior sistema de comunicação vão fazer a diferença nessa cobertura preparada especialmente para esse período decisivo da campanha política. Vamos estar em todos os cantos da cidade de João Pessoa, de Campina Grande, vamos estar nos principais colégios eleitorais do Estado com os nossos correspondentes, fazendo exatamente essa convergência dos veículos. E o debate da TV Correio do primeiro turno será no dia 28 de setembro, juntamente com a data programada pela Rede Record. Todos os veículos do sistema Correio de Comunicação vão estar envolvidos no desafio de levar aos paraibanos o jornalismo político ético e de credibilidade como faz há 70 anos. O nosso compromisso é com você.